Fala, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? E todos que visitam o meu canal aí. Gente, nós falamos nas outras aulas anteriores sobre segmentos proporcionais, razão entre segmentos. E vamos aqui para a nossa aulinha de teorema de Tales. Vou dar uma lida nesse textozinho aqui e a gente vai ver na representação geométrica desse teorema que é melhor para a gente entender. O que fala o teorema de Tales? O teorema de Tales afirma que um feixe de retas paralelas determina em duas transversais quaisquer segmentos proporcionais. A aulinha anterior, o que são segmentos proporcionais? Desse modo, se temos duas retas paralelas, retas paralelas, aquelas retas que não tem ponto em comum. Se você for prolongando elas, elas não se encontram. Cortadas por duas transversais. Os segmentos formados por essa interseção são proporcionais. Representação e fórmula. Agora a gente vai mostrar para vocês graficamente esse teorema e vou apresentar algumas igualdades, algumas proporções sobre esse teorema. Representação e fórmula. Para melhor entendermos o enunciado do teorema, representaremos graficamente o feixe de retas paralelas interceptadas por transversais. Então essas retas R, S e T são paralelas. Vocês percebam que elas não se cruzam. E as transversais que cortam as retas R, S e T são as transversais P e as retas transversais P e as retas transversal Q. Então elas são três retas paralelas e cortadas por duas retas transversais P e Q. Então o que diz o teorema? O teorema é simples, gente. Vocês vão amar isso aqui. É bem tranquilo. Ele diz que esse segmento de A até B, esse segmento aqui, se eu pegar esse pedacinho desse segmento, dividir por esse pedacinho aqui, vai ser igual à divisão desse pedacinho DE até o pedacinho DF. Então aqui nos exercícios aparecerão números, valores, tá? Esse segmento aqui vai ter um valor aqui, esse valor e outro valor até o BC. Então esse valor aqui de A até B sobre B até C vai ser igual a esse pedacinho sobre esse. Então vou escrever aqui o segmento AB dividido sobre o segmento, toda a fração, uma divisão. Então, esse daqui, gente, é o nosso, nossa fórmula já tradicional de usar o teorema de Thales, que a gente fala que o segmento AB dividido sobre o segmento BC é igual ao segmento DE dividido pelo segmento EF. Então, esse aqui é tradicional. Agora daqui, a gente, eu posso apresentar para vocês outras proporções, tá bom? Então a gente pode dizer também, porque vai ter questões, que a gente vai usar outras proporções dentro de feixos de retas paralelas cortadas por transversais, outras proporções, eu posso dizer que o segmento A de A até C dividido pelo segmento AB é igual ao segmento de D até F dividido pelo segmento DE. Ou de A até C dividido pelo segmento BC é igual a de D até F dividido pelo segmento EF. Gente, essas são as proporções que a gente tem quando nós temos feixos de retas paralelas cortadas por transversais. Vocês vão entender melhor isso nas aplicações dos nossos exercícios, tá bom? Então, essas aqui são as nossas proporções que a gente pode tirar daqui dos segmentos de retas paralelas. O professor ficou um pouquinho confuso, mas no exercício vocês vão entender melhor, tá bom? Então aqui fala o texto sobre isso aqui. Observe que as retas, o que eu falei, gente, nem vou ler esse texto. O que eu falei já está nesse texto aqui, tá bom? Então a tradicional, a mais usada nos segmentos de retas no Teorema de Itália é esse daqui, tá? O AB sobre o BC é igual ao DE sobre o EF. Isso aqui é o mais usado, o que a gente mais vai usar. Mas cuidado que em alguns casos a gente vai ter que usar os outros, tá bom? Então tem que fixar isso aí na mente aí. Vamos lá para o exemplo que eu trouxe para vocês aqui, ó. Então, ele te dá três retas paralelas, as retas R e S e T. E eles falam que de A até B tem duas unidades. Ele não fala unidade de medida, não. Só diz que mede dois. Fala que é dois centímetros. Tem questão, gente, que eles vão colocar só o valorzinho. Não vão colocar unidade de medida, tá? Então, de A até B mede dois. De B até C mede X. Ele não te dá essa medida daqui. De D até E mede três. E de E até F mede nove. Então esse segmentozinho aqui mede três. Daqui até aqui mede nove. Daqui até aqui mede X. Daqui até aqui mede dois. Ele quer saber o valor de X na questão. Então o que a gente sabe do Teorema? Vamos usar o tradicional de A até B. AB. O segmento AB. A gente estudou essas. Por isso que eu martelei com vocês. Segmentos proporcionais na outra aula. O AB sobre o BC. De A até B. Dividido de B até C. Sobre o B até C. É igual o DE sobre EF. Show, gente. Só que dão valores, né? Quanto que mede de A até B? Dois. Então eu coloco a doizinha aqui. Tá? Só vou substituir. Quanto que mede de B até C? X. É o valor em questão que a gente quer. Por isso que eu queria que vocês assistissem as aulinhas de segmentos proporcionais. Para vocês entenderem. Quando a gente chega nessa parte aqui. É aquela parte que a gente estudou. De D até E mede três. De D até E mede três. E de E até F mede nove. De E até F mede nove. Pronto, gente. Virou uma proporção. Eu falei para vocês na aula que proporção a gente multiplica em cruz, né? Multiplica cruzado. Vai ficar três vezes X. O três gruda no X. Tá? O três gruda no X. E vai multiplicar duas vezes nove, que é igual a dezoito. Agora eu vou deixar o meu X sozinho. E vou trazer, tá? Isso aqui ficou, sumiu aqui. Vou trazer isso para cá. Eu vou trazer o meu... Vou deixar o meu X sozinho. Peraí, o que eu fiz aqui? Aqui é três X, tá? Três vezes X, três X. E duas vezes nove, dezoito. Primeiro você multiplica o número e a letra. O número gruda na letra, tá? E duas vezes nove, dezoito. Sempre mantendo o sinal de igualdade, tá? Que vira uma equaçãozinha. Agora eu vou deixar o X sozinho. E vou trazer... Vou pegar uma formulazinha dessa aqui. Para botar aqui. E vou trazer o meu dezoito. O três para baixo do dezoito, tá? Então, eu vou trazer o três para baixo do dezoito. Então, vai ficar uma divisão. Toda a fração, uma divisão. Dezoito dividido por três é igual a seis, tá? Então, o valor de X procurado é igual a seis. Professor, é fácil assim? Sim, é muito fácil. Então, é só pegar esse sobre esse. Dividir esse sobre esse. Igualar o D sobre o E e o E sobre o F. Pegar os valores aqui. Tá bom? Então, isso é valor procurado igual a seis. Tranquilinho, tranquilinho. Exercício para vocês aí, tá? Tem exercício. Muito exercício. Vamos para o segundo exemplo aqui. Ele te dá um fecho de retas paralelas, tá? É o RST, tá? São as retas paralelas RST e duas transversais que estão aqui em vermelhinho. Então, a gente, pelo teorema de Tales, se são retas paralelas, formam segmentos proporcionais. Mas eu posso garantir para vocês que 16 é o que o A sobre o B. Gente, se vocês quiserem fazer direto, colocar logo os valores, problema nenhum. Eu estou apresentando a formulazinha aqui, tá? A proporçãozinha e o B sobre o C. Se eu pegar o A até o B, dividido do B até o C, eu garanto que é igual a D, E e de E até F. Então, agora é só substituir os valores que a gente tem. O A até o B, ele mede 16. Ele não te dá unidade de medida. Do B até o C, mede X. Do D até o E, mede 20, né? E do E até o F, mede 4. Tá bom? Então, virou uma proporção que vocês estudaram na outra aula. É só multiplicar isso em cruz. Primeiro, multiplica o número com a letra, o 20 gruda no X. Opa, 20, tá? O 20 gruda no X. Vou botar o X minúsculo aqui. E o outro, né? Vai ficar 16 vezes 4. Garanto pra vocês que 16 vezes 4 é igual o quê? 64, né? 64. Então, vou deixar o 20 sozinho. Tá? Quer dizer, eu vou deixar o X sozinho. E vou trazer o meu 64. O meu 20 pra baixo do 64. Gente, nem sempre vai dar número inteiro, tá? Vai dar, às vezes, o número quebradinho. Então, vai ficar 64. Opa, em cima é 64. Dividido pra 20, tá? Bem, não vai dar número inteiro, tá? Não vai dar número inteiro. Vai dar número quebrado. Tá? Vai dar um número decimal. Então, eu vou pegar aqui, ó. 64 dividido pra 20. Vou pegar aqui 64 dividido pra 20. Isso aqui vai me dar 3.2, tá? 3.2, tá bom? 3,2. Aí, se tiver uma unidade medida aqui, se ele falar... Ah, determine X em centímetros. Se você coloca no final centímetros. Facinho, facinho. Gente, agora a gente vai pro exercício, né? Pra alguns exercícios do... Do exercício de algumas turminhas que eu tô trabalhando. Que já vai usar, tá? Também pros alunos que visitam o meu canal pra aprender mais um pouquinho. Tá bom? Então, eu vou abrir a página deles. E vou ver o que nós temos de teorema de Tales. Que o exercício deles é sobre teorema de Tales. Da minha turminha de nono ano. Então, não vou falar o nome da turma. Porque esse vídeo, às vezes, fica aqui no meu canal. E, às vezes, serve pra outras turmas. Aí, eu acabo falando o nome da turma. Mas, depois, no ano que vem, já não dou aula pra turma que eu tô. Então, tudo bem? Entenderam? Então, é isso. Um abraço. Até o próximo vídeo.